Agora vai. André, você tinha que estar agora, 12h48, aonde você tinha que estar? Na reunião. Dos obreiros, para ser aceito. Isso é um compromisso com Deus tremendo. Nossa família. A culpa é de quem? Eu sabia que ele estava filmando, mostra a cara. Oi? Mostra a cara. Ele falou antes que eu estava com a Felipe em uma hora. E a gente já falou aqui na Marigia. Na Marigia. Sim. E ele não, porque ele não disse que ele estava com a Felipe em uma hora. Tá bom, amém.